Cara, cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Daquele jeito! Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta a caixota e a zojuca a boca junto Voltei pras puta Voltei pras puta Mas a verdade é solteira Confesso que maluca eu terminei Ela foi muito morar na rua Só pra ela ficar ciente Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta a caixota e a zojuca a boca junto Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta a caixota e a zojuca a boca junto Cara, cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é folgada, ela é folgada Ela é folgada e as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Só pra ela ficar ciente Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta a caixota e a zojuca a boca junto Voltei pras puta Voltei pras puta Voltei pras puta Voltei pras puta Porque eu acho que o teu macarão Cê toca chota e a juju tá toca chupa